Fala galera, beleza? Ó, tô de volta aqui pra um vídeo super rápido, mano É só pra confirmar mais um pagamento que eu tenho aqui, ó De uma oportunidade que vocês podem tá tendo É óbvio, tá? Que nada é seguro e pode, de repente, não pagar mais Mas dá uma olhada aqui, ó Acabei de fazer um saque, tá vendo? Ó, vamos voltar um pouco mais pra cima, ó 10h51 da manhã no dia 10 de agosto, que é hoje, ó 10h08, são 5h da tarde, beleza? Aí eu tô lá, consultando o que eu tenho A cada dois meses eu tô sacando, mano Eu só investi 10 doleta, ó Eu tenho um total de referência de 8 pessoas Ninguém investiu nada, tá vendo? 8 pessoas, tá aí É... vamos lá, acesse o link para mais informações Não é o que eu preciso, tá? E diariamente a gente ganha um residual aqui, ó Nesse boot, super boot, hein? Equilíbrio no total aqui que eu tenho 15 doletas e 14 centavos Aí eu fui deixando passar o dia Passou o dia, ó, 15 dólares e 19 Eu falei, ó, vou sacar, né? Pediu o botão de saque, ó Dá uma olhada, saques, tá aqui, ó Saque Na hora que eu pedi o botão de saque Ele fez o que pra mim? Ele falou, ó No MyAZtron Boot Estamos empenhados a ajudar as pessoas que mais precisam Agora você pode doar parte do seu ganho Para causas beneficentes Beneficentes, assim, ó Você quer doar quanto? Eu fui egoísta e apertei o zero Não quero doar nada, certo? Então ele foi lá Falou aqui, ó Nosso endereço de pagamento do TRX Pá, que é o meu Meu TRX Beleza? Esse aqui é o meu E seu pagamento será transferido Para sua carteira dentro de 24 horas Mano, se liga Foi hoje, hein? O mínimo de 15 dólares Que é o mínimo pra saque Beleza? Aí ele falou, ó Quanto você... Digite o montante que você quer Eu falei, eu quero 15 doleta Pediu os 15 dólares Ele fica com 20% da taxa Então ele foi lá e me pagou 12 doleta, certo? Aí ele falou, confirma essa mensagem Ou cancela essa mensagem Eu falei, eu apertei no confirme Então, ó Seu pedido de retirada foi enviado com sucesso Meu equilíbrio atual é 19 centavos, tá? 19,25,90 Ó, 19,25,90 Posso apertar aqui agora 19,25,90 Ele só vai atualizar amanhã, de manhã, agora E depois amanhã à tarde, certo? E ele começa o ciclo de novo, ó Dá uma olhada, ó 30 dólares Eu já saquei investindo Cadê, ó Meu depósito, 17 Mas não foi 17 Foi 10 dólares É porque o TRX teve uma alta aí, tá? Então, ó Já saquei mais 15 dólares hoje Deu os 30 dólares e 82 centavos, mano Vou deixar esse link disponível pra vocês E vou mostrar a prova de pagamento, né? Porque não é justo eu só falar que foi depositado Dá uma olhada aqui, ó Em cima, TRX Dá uma olhada aqui, ó TRX depositado, mano Pra quem quiser ver aí, tá no vídeo Beleza, ó 160 eu recebi, ó Mais 160 Logicamente, eu vou pegar minha Trust Wallet E vou jogar em stake aí uma parte deles, tá? Vou só deixar o mínimo aí de 30 pra tá movimentando Fora isso, é o que tem que ser feito, mano Não tem desculpa Aproveitando esse vídeo Dá uma olhada de CRT Quanto que eu tenho aqui, ó Vamos ver se tá valendo alguma coisa de CRT Vamos pegar o contrato, ó Recebido Vamos ver os históricos Onde que é o histórico aqui? Que eu nem lembro Clica nesse aqui Ele vai me dar um contrato Olha como é fácil, hein? Vamos ver se vai carregar Acho que vai demorar um pouquinho, hein? Então, quando demora muito Porque o Explorer da carteira TRX é uma porcaria A gente faz o que, ó CRT TRX Contract O Cristo, aí, ó Aí já vem aqui A gente pega o contrato Vamos ver, ó O contrato já tá na barra de endereço Eu vou vir aqui, ó Na Just Vou clicar pra baixo Vou pegar o contrato E vou pedir o máximo Quanto que dá, ó 72 TRX Quanto que dá isso em dólar? Que eu não sei O SDT Aí, eu já sei quanto que dá isso em dólar Tô pegando mais 5 dólares Caiu muito, né, mano? Infelizmente, caiu muito Mas ainda é um dinheiro 5 vezes 5 Quanto que é o dólar hoje? Hoje Vamos ver E eu vou fazer mais uma promoçãozinha Esse final do mês pra ele, hein? Dólar hoje, ó Tô com mais 27 reais Certo? E acabou, ó Vou pedir a transferência aqui pra TRX, ó TRX Cadê meus TRX? Não, Cristo Tô meio que vacilando É isso aí mesmo, ó TRX Vou pedir o máximo 72 Pedir uma swap Confirmação da swap Podia ter esperado a dar alta Mas não interessa essa parte Só quero juntar aí pra fazer stake, ó Aceitei Vai fazer a troca Fez a troca Já era Tenho mais aí, ó Vamos dar uma olhada Vamos ver Tá chegando ainda, né? Tá pendente ali atrás Vamos ver Aí, ó Mais 72 Beleza? Acabou Tô ganhando Tô no lucro Quem quiser Eu vou deixar Tanto link aqui, ó Tanto link não Só vou deixar esse link Da descrição hoje Mas, gente Tem que investir, ó Depósito mínimo é 10 dólares Em qualquer moeda Se você tiver 10 dólares Nessa moeda E quiser investir Você vai tá rendendo aí o dinheiro E vai tá me ajudando também É lógico, né? Quanto mais moeda Eu consigo arrecadar Mais fácil eu fazer sorteio Pro grupo aí Beleza? Aquele abraço, gente Fui! Valeu! Valeu!